Agora tá com som, agora tá com som meus amigos, tá um inferno de calor, agora tá com som, ligou, 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 uhul, tô tomando café, porque é a live do café, né, eu só mudei pra live do calor hoje porque tava muito calor, não, não tem ar-condicionado aqui, eu tô no calor mais puro e simples, por isso que eu tô pelado, entendeu, primeira live em nu que eu faço, o café tá meio frio pra falar a verdade, mas é melhor assim. É então, é a relação com o calor, a gente não precisa se preocupar porque vai piorar, parece que a previsão é pra que amanhã faça 37 graus, pois é Leandro, 5 banhos por dia, pois é, ventilador no talo, eu não posso ligar o ventilador aqui porque ele começa a bater no microfone, entendeu, aí fica daquele jeito. Como que vocês tem passado? Temperatura maravilhosa, amo, você jura Vitória Enix, tipo assim, neste nível de calor, onde tudo fica impossível, impossível dormir, impossível ficar acordado, fica impossível eu fazer tudo. Sim, adoro, tá certo. Quem que ama, quem que gosta de ficar nessa temperatura? Ó lá, mano, amo o calor também. PC, vá pra piscina pra ficar de boa esse bronzear. Mas que piscina que eu vou? Não tem piscina. Aqui no Espírito Santo tá batendo 39,40. É, o ventilador ele sopra fogo agora, né? Desliga o chuveiro e só apaga a água, senão o orçamento explode de tanto banho, é verdade. Nossa, mano, tá muito calor. Pode fazer lá ir sem camisa? Pode, né? Acho que é só na roxa que não vai. Vou ali passear em Cuiabá. Cuiabá é o lugar mais crente do Brasil, né? Eu gosto de calor de frio dependendo da cozinhão, só não pode ser extremo. Mas é que estamos em calor extremo, né, cara? Sou de Recife, tô acostumado a 30 graus o ano inteiro, então é um pouco mais do mesmo. Pois é. Tá 30 graus aí também? Porque aqui tá foda, mano. O foda é que São Paulo não comporta. São Paulo não tem ar-condicionado em todos os lugares. Tipo, Rio de Janeiro tem ar-condicionado em todo lugar. Aqui não. PC, meu pai diz que a sensação térmica aí tá de não volto nem fudendo. Pois é. Três banho frio por dia, ele tá tranquilo. 30 graus com a sensação de 34. Você viu que no Rio de Janeiro ontem fez uma sensação térmica de 58 graus? 58 graus, mano? Tipo assim, se você pega uma água de 60 graus, você já consegue fazer um café. Tava quase na temperatura de fazer café na água. Foda. 58 graus, mano. Hoje eu não vou demorar muito na live também porque... Porque eu tenho uma tela aqui que ela fica quente. Então eu não posso ficar muito tempo na frente dela. 58 e dá pra fritar ovo e bife na calçada. E um cara fritou. Eu vi um vídeo. Tá lembrando de beber água? Tô lembrando. Se um tuaregue vem passar na minha cidade e reclama de calor, diz que não volta. É verdade. Pessoa que gosta desse nível de calor pode tacar fogo no corpo que vai tranquilamente nem sentir. É verdade. Ela vai não sentir. Rapaz de sofrimento. E como vocês estão esses dias aí? Depois de amanhã, meus pais vêm pra minha casa. Eles vêm se mudar pra cá. Meu pai fez a cirurgia dele já. Já teve alta. Que meu pai quebrou a perna. Aí vem os dois. Meus dois velhos pra casa. MG 40 grau tá osso. Caralho, Minas Gerais. 40 grau tá foda mesmo. Hoje a live vai ser curtinha, tá bom? Lembrando que vocês podem mandar superchat que eu respondo. Como se eu fosse um NPC. Tá ligado o modo NPC híbrido ainda. Com a minha empatia só me ferram. Suí com dor no coração de pensar no povo. Que vivia onde era quente e paca. E agora virou o Ferry no céu aberto. Virou o cenário do Scorpion. Nossa, assisti você no reality show. No Aprendiz na Band. Muito obrigado. Tamo junto, Atari. Por que não faz NPC? Eu faço NPC. Só quando vem superchat, entendeu? Não tem ventilador? Tem ventilador. É que se eu ligar aqui, fica no microfone. Pra fazer a live tem que se desligar. Já viu os vídeos do Felca? É tipo mais poxa vida de uma linha do tempo. Sério? Deixa uns baldos de água pra modificar. Senão é uma sensação de sauna, pelo menos. É tipo isso. Vamos ver quanto que tá de temperatura, tá? Não, eu não faço live no TikTok. É porque todo mundo me odeia no TikTok. Tá 34 graus agora, temperatura. Eu fui fazer live no TikTok e só fui escorraçado pelo TikTok. Então não volto mais lá, não. Pessoal, é muito maldoso. Não quero estar onde eu não sou bem-vindo. Pessoal, você viu a matéria da BBC falando do semi-árido, que não é mais semi, agora é árido? Agora é só árido. Como você tá? Trudilo. Truhilo. Também você. Depois a cirurgia ficou melhor pra enxergar. Então, quer dizer que agora temos deserto no Brasil? O semi-árido agora é árido. Olha só. Quais são os desertos do Brasil? Carlos Gonzalez. 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 E aqui eu arrumo uma piscina aí pra casa pra você e pra Clarice, em risos. Nossa, mano. Tá foda, viu, cara? Como foi no show? Você foi no show do Mastodon, né? Muito obrigado, Carlos Gonzalez, por comparecer aí e fazer um super chat pra live. Muito obrigado. Parabéns, Carlos Gonzalez. Eu tô quase, tipo assim, pegando um isopor. Que nem você falou que ia fazer lá. Pegar um isopor, encher de água e entrar dentro. Felca é o famoso com NPC. Eu tô ligado. Não, mas não dá pra seguir essas trends, não. Eu não sirvo pra isso. Eu sirvo só pra minha... A minha... Meu NPC e o Lido. Quando alguém manda. Nossa, mano. Tô passando mal. De leve. Salve, Pedro Lamim. Como vai? Como vai? Manda em ventilador, tá ligado? Vamos ver o que temos de novo na internet pra ver de novidade. Vamos pro X, que se chama Twitter ainda, mas antes... Tô vendo aqui direitos humanos, solicídio, Will Smith, Blue Beetle, ação, Folha, Dom Pedro e Supergirl. Não tem nada que me chama a atenção do que tá acontecendo no Twitter de hoje. Eu acho que a internet acabou, sabe? Quebrou. Se hidrata, mano. Obrigado. Eu vou me hidratar. PC, você já chegou num ponto... Já viveu a situação de chegar num ponto de suar água? Porque não dá tempo de produzir suor? Tem isso? Então, tipo assim, suar água é tipo vazar? Você toma aqui e sai aqui. Fala, Lord Elvie. Suaveira? Suaveira. E você, Lord Elvie? Nossa Senhora. Tem. Tem disso. Eu não sabia que tinha disso. Zepherson. Zepherson. Salve, João Vitor. Como vai, meu amigo? Bem-vindo à live. A gente não tá fazendo nada demais hoje, mas é aquela live onde vocês fazem companhia pra mim. Que eu faço companhias pra você. Sim, pretendo fazer o PC no PC de novo. Eu nunca pretendo não fazê-lo. Eu sempre pretendo fazê-lo. O PC no PC é um programa que vai reestrear pra sempre. Toda vez que a gente parar de fazer de novo... Parar, a gente vai fazer de novo. Então, vai ser a quinta estreia do PC no PC de novo. Quando a gente voltar a gravar. Você tá ouvindo a gente roncar? Tadinha. O PC no PC, eu acho que foi a melhor ideia que eu tive. Neto Borges. Lord Paulo Cesar. Do reino do Siqueira. Eu sou... É o King Size do Rio de Janeiro. Achei que era uma vaca. Isso é um ronco. É um ronco de cachorro. Quando vai eu voltar a gravar? Então, é o seguinte. Era pra eu ter começado a gravar no início dessa semana. Mas, o que aconteceu foi que meu pai quebrou a perna. E ele cuida da minha mãe. Então, ele não vai poder cuidar da minha mãe. Então, eles tão vindo pra minha casa. Então, eu meio que desmarquei a gravação. Pra quando eles estiverem estabelecidos aqui em casa, eu poder marcar de novo. Entendeu? Então, tá em stand-by. Mas, a gente já tá com luz. A gente tá com equipamento já pra fazer. E aí, eu vou fazer vlog também. Entendeu? É. Tem que colocar as responsabilidades primeiro, né? Foi uma coisa que foi inesperada, mas acontece. Meu pai quebrou o fêmur. Já fez a cirurgia já. Já teve alta. Sexta-feira, ele vem pra cá. Depois de amanhã. Junto com a minha mãe. Então, eu vou ficar cuidando dos dois aqui enquanto isso. Entendeu? Mas, eu continuo fazendo live. Continuo fazendo as coisinhas, assim. Salve cabeludozinho. Salve PC. Uma boa tarde. Uma boa tarde pra você também, cabeludozinho. Eu tô deixando a minha barba crescer, mas só cresce meu bigode. Olha o tamanho que tá isso aqui. Preciso dar uma cortada. Credo. Cabeludozinho. E o GTA 6, hein? Vai sair no mês que vem, né? O trailer. Muito obrigado, João Vitor. Tamo junto. GTA 6 vai sair trailer no mês que vem. E eu estou ansioso. GTA 6. Não, eu falei 3? Não sei. Eu tô pirando, gente. Tô pirando o cabeção. Nossa. Que calor, meus amigos. Vocês estão quietinhos hoje. Será que eu também tô? Eu também tô. E a statua, PC? Tá meio fraco, viu? Eu vou te falar. Mas eu tenho uma aqui no dia 18 pra fazer. Eu não posso deixar em barba. Sou descendente de indígena. E minha barba ficou com os espaços fora da curva. Eita porra. Por que isso, gente? Até o Lulinha ficou puto com isso. Não gostei também. Eu entendi. Barba de indígena é mais assim. Aqui, assim. E aqui, assim. Um pouquinho. Petrizander. 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 Mais três. Petrizander. 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 Hum, Lílio. Hidrata esse PC mesmo com sem café. É, lembrando que o café pode te hidratar. Ele vai em água. O cachorrinho não gostou, não. Ele ficou puto. Obrigado, Petrizander. Tamo junto. Tamo juntasso, meu amigo. Obrigado pelo milho. Exatamente. Obrigado por essa rosa. É isso aí, meus amigos. Fala, Elick e Patrick. Eu tô fazendo umas tatu sim, cara. Eu tô fazendo tatu aqui em casa. Se você quiser fazer uma tatuagem comigo, manda um e-mail para tatuagem. PC se queira. Arroba de e-mail. O Alain Sardeiro chegou assim. Quando a pessoa manda só uma... Bombado. Quem é bombado? Eu? Eu sou flácido. Eu não sou bombado. Gostaria de ser? Eu não sei se eu gostaria de ser bombado, não. E aí, Manolo. Fala, Elick e Bolt. Beleza. Gostei da... Por que o dólar vale cinco reais? Na verdade, é o real que vale um dólar. Não. Cinco reais que vale um dólar, na verdade. PC, compensa usar anabolizantes? Compensa. Bagulho é usar anabolizante, mano. Ficar grande, entendeu? Bagulho é ser grande. Isso que importa. Anabolizante. Vale a pena. Eu não sei, para falar a verdade. Nunca usei anabolizante. Já foi para os Estados Unidos? Eu já fui para os Estados Unidos. Qual é a dinâmica? Eu acho... Não tem... Ó, Alain Sardeiro. Não tem dinâmica. Não chega aqui cobrando nós. Entendeu? Isso aqui é só uma live onde eu faço companhia para as pessoas. As pessoas fazem companhia para mim. É um grande lance onde todo mundo faz companhia para todo mundo. Entendeu? Não tem uma dinâmica. A dinâmica é você entra aqui e troca ideia com nós. Entendeu? Se o assunto acaba, a gente fica no silêncio. Até alguém mandar alguma coisa. E é isso aí. É, a dinâmica é dança das cadeiras. É uma dinâmica do grupo. De grupo aqui. Aquela brincadeira onde você tem que sentar num balão, tá ligado? HGH, DECA DURABOLIN, WINDSTROM, DEPOSTERON. O que vai ser? Se mandar um capilé, você faz dancinha? Não. Dancinha eu não faço. Mas eu repito o seu nome sem parar. Seus pais vão chegar aí, você não vai poder mais andar pelado por causa do calor. É verdade. Você tem razão. Terei que ficar vestido aqui. DECA DURABOLIN. Olha o nome do bagulho, mano. Se tomar um negócio que chama DECA DURABOLIN, você fica DURABOLIN. DEPOSTERON eu já tomei. Teve uma época que eu fiz reposição hormonal com DEPOSTERON. É muito louco. Eu saia querendo comer escapamento de carro. Melhor nem tentar. Você viu? Olha, já tentei. Foi bom. Fiquei DURABOLIN das ideias. O cara tá DURABOLIN das ideias. Agora que ele fez essa pergunta, eu fiquei me perguntando, né? O cara perguntou assim, qual é a dinâmica? Aí eu fiquei me perguntando agora, qual que é a dinâmica de todas as coisas que eu fiz? Sei lá, não tem. A dinâmica é tipo assim, ah, não, veio todo mundo. A gente fica falando. É tipo isso. É nada que cê ronca o do Totó. Isso foi bufa. Não, não foi não. Ela tá ali dormindo, ó. Quer ver, ó. Tá vendo? Tá vendo a orelhinha ali? Em cima do travesseiro? Então é ela. Qual a dinâmica... Vai ser o novo meme. Qual a dinâmica? Tipo... O que mais te empolga a tua mente? Dormir. Eu tô nesse nível. Essa é a minha empolgação. PC, quantas tatuagens você tem? Iago Primeirano. Não sei, cara. Tenho todas. Todas as tatuagens eu tenho. Os quadros ali são o quê? Tem um quadro de uma artista, de uma amiga da minha namorada. Tem um quadro do Mark Ryden. E tem um quadro da Tara McPherson. São grandes artistas, você devia conhecê-los. Falou? Qual é a dinâmica da vida? A dinâmica da vida, você nasce, brinca um pouco. Depois você para de brincar, trabalha e morre. É isso. É, você nasce, se fode e depois você morre. Eu perdi o Insta de novo. Gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram. Esse símbolo na testa é do Quake. Não é magia negra? Chegou o Bulls Gamer. Chegou o fodão da internet. É, você nasce, sofre e morre. É basicamente isso. Perguntei de quem era, não. Queria saber a temática. Ah, são um retrato. Quake é melhor que Doom? Depende. Não, não sei. Eu acho que não. Você acredita em superstição? Não. Só quando começa a dar muito errado as coisas na minha vida. Aí eu fico meio supersticioso. Eu acho que é uma culpa. Mentira, eu nem acho. Caramba, Eric. Eu acho que você devia ficar com a primeira opção. Se eu fosse você. É a mais saudável, eu acho. Não vou repetir aqui esse negócio. Não. O Eric Patrick. Não, o Eric Bolt. Qual o teu time, PC? E eu não tenho time. Não tenho time. É... O meu pai torce pro São Paulo, mas eu não torço. Eu não torço pra time nenhum, pra falar a verdade. Já ouviu falar na bruxa? Conversei com um cara que usou umas drogas e viu a bruxa. Depois daquele dia, ele mistura realidade e sonho. Que drogas esse cara usou, mano? Não pode tomar chá de fita, tá ligado? Já falou sobre o chá de fita aqui. O negócio é uma parada que faz mal. Eu acho que não é questão de ver a bruxa. É questão de você realmente usar uma parada errada. É, então. Que droga esses caras usaram aí, mano? Ele misturou. PC, você acredita na matéria escura que ela compõe o espaço sideral? E eu não entendo muito sobre essa teoria da matéria escura, não. Tenho medo de grilo, Nord Elf. Tenho. Se entrasse um grilo aqui, eu ia ficar, tipo assim, bolado. Não gosto. E de grelo? Também gosto. Esse eu não tenho medo. Esse aí, língua e dedo, mulher... Grelo nenhum mete medo. Ele diz que quando o limite da realidade do sonho é rompido, o cara vê uma bruxa. Esse cara aí precisa parar de fazer isso, né? Eu acho que ele tá colocando a mente dele nos lugares muito complicados. O lance é ficar longe das drogas. É, chá de fita e chá de liro só tem passagem de ida. O peão nunca mais volta ao normal. Pois é. Bruxa, no sentido pejorativo de pessoa amar, eu já vi muito na vida. Já até trabalhei e estudei com umas. E sem precisar usar droga nenhuma. É verdade. PC, seria massa um podcast, mas aqueles do Spotify, falar sobre a vida, etc. É, eu acho que se eu for falar sobre a vida, eu vou fazer vlog, viu, cara? Tem gente que dá gatilho de esquizofrenia com a Ayahuasca. Eu tive uma experiência muito ruim com a Ayahuasca, na última vez que eu fiz. Foi bem assustador assim, meu. PC, logo todos vamos morrer carbonizados e desidratados pelo aquecimento global. O negócio é achar pá de droga e aproveitar a descida. É uma forma de ver as coisas, não é verdade? Eu acho que é uma forma de enxergar, sem dúvida. Andrea Martins, salve. Salve, Andrea Martins, como você vai? Como vai você, eu diria? Tem sim, apesar que tem propensão que dispara até com camonha. É verdade. E eu, se eu fumo camonha, eu fico paranoico. Que massa que você consagra Ayahuasca. Consagrava. Agora eu não faço mais. Depois da experiência que eu tive, foi muito ruim, cara. Eu fui, na última vez que eu fui, bateu errado. Fiquei muito assustado. Não foi legal. Mas, cada um, cada um, né? Já não é um caminho que eu vou mais. Eu tive duas experiências ok. Duas experiências... Uma experiência boa, uma experiência ok e uma experiência ruim. Então, foi piorando, né? A experiência. Então, deixa quieto. Famosa peia. Acontece também. Pois é. Fiquei chorando em posição fetal? Fiquei. Batei errado nesse sentido mesmo. Tipo assim, foi muito tenso. Durou muitas horas. Foi tenso, entendeu? Foi uma parada que eu não queria ter passado, não. Eu nem tava com... Com saúde mental suficiente pra passar. Que o amigo tá batendo errado sem droga. Então, eu nem quero graça. É, então tem que tomar cuidado. Não, eu não tenho história de... De trip errada que foi engraçada. Trip errada, todas elas foram bad. Felizmente. Você acha que o cara tem que experimentar pra decidir o que é melhor pra vida? Ou o cara de ouvir pessoas experientes que ele te admira? Cara, eu acho que... Eu acho que você tem que fazer o que você tem vontade, entendeu? Eu acho que, tipo assim... Se tem uma coisa que tá lá... Necessariamente... Pra você saber... Você tem que experimentar. Mas não necessariamente você é obrigado a saber. Você não é obrigado a experimentar uma coisa que você não tem vontade. Entendeu? Então... Porque senão você vai se arriscar em fazer coisas que você não precisa... Só pelo fato de que, tipo assim... Ah... A gente tem que... Tem que experimentar pra saber de verdade. Pra saber de verdade você tem que experimentar. Mas... Eu não acho que você deve fazer coisas que você não tem vontade. Experimentar coisas que você acha que não vale a pena. E eu, no caso da Ayahuasca, tipo assim... Várias pessoas falaram, tipo assim... Eu sou uma pessoa que toma remédio. Que, tipo assim... Que não deveria fazer. Mas eu fui teimoso e fui fazer. E aí, no final das contas, eu acabei me arrependendo um pouco. Mas não teve aquele negócio de... Ah... O conselho de outras pessoas não adianta? Eu acho que adianta. Acho que adianta, assim, o conselho. Você deve... Ou... Então... Mas, assim... Se perguntar um conselho pra mim. Sobre Ayahuasca. E eu não tenho um conselho a dar. Eu acho que é exatamente isso. Você tem que fazer o que você tem vontade. Entendeu? Se você não tiver muita vontade. Mas, tipo assim... Ah... Porque eu sou do tipo que... Tem que experimentar tudo pra ver. E eu acho que o negócio vai fazer mal. Entendeu? Então, eu acho melhor não fazer. E eu... Particularmente, não vou fazer mais. Então, pra... Pra mim, eu não recomendo. Então, não tem que experimentar. Basta ouvir conselhos. Pode ser. Se você... Se pra você basta, basta. Entendeu? O meu conselho é... Fique longe das drogas. Exatamente. Se deu na telha, faz o que tu queres. Que eu tô do a de ser da lei. E assume a bucha. Com certeza. Como foi a minha primeira vez? Foi tranquilo, na verdade. Foi uma... Uma viagem doida, assim. Eu vi uma jiboia e tal. Que ficou nadando comigo e tal. Uma água, assim. Eu tive uma alucinação, assim. E por que tu não ficou quando me deram esse conselho? Porque eu sou teimoso, entendeu? E eu tinha feito uma vez e tinha dado certo. Mas aí, eu sou uma pessoa que... Daí, eu vou lá e faço até... Até me convencer do contrário, entendeu? Só que da última vez, me convenci do contrário. Foi uma experiência muito ruim. Mas, assim. Eu não sou contra, entendeu? Eu já tive experiência muito ruim com as coisas. Eu já tive experiência muito ruim com bebida, por exemplo. Mas eu não necessariamente parei de beber totalmente. Quer dizer, quando eu tomo uma cerveja. Uma pinga. Então, o conselho não serve. Pra mim, não serve. Mas pode servir pros outros, entendeu? O meu conselho é... Fique longe das drogas. Esse é o conselho que eu dou. Agora, se ele serve ou não, depende da pessoa. Pode servir pra algumas pessoas. Pra outras, provavelmente não. Se o conselho servir, ninguém usa uma droga, né? Pinga é bom porque refresca. Com certeza. É um frescor. Exatamente. Droga é uma experiência pessoal. Não adianta. Se você tem medo já com o setting errado, melhor não. Se você tem curiosidade e vontade, não existe conselho careta que te convença. Exatamente isso. Pra quem quer usar, não vai ter Cristo que faça a pessoa parar. Né, Lulinha? Mas o meu conselho é esse. Drogas não use. Se você puder evitá-las, evite-as. Agora, se você não puder evitá-las, evite-as. Tá quantos graus aqui? Deixa eu ver a temperatura agora. Tá? Trinta e quatro graus. Trinta e quatro graus, cara. Dureza. Drogas apodrecem a pessoa. E drogas são condenadas socialmente. Nem todas. Álcool não é. E o rango? Bora comer hoje? Vou fazer um macarrãozinho daqui a pouco. Faz o que tu queres, pois há tudo ser da lei. A Osachias, não. A Lister Crowley. Quem lembra dessa música? Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne. Ou é do Black Sabbath? Eu não sei se é da carreira solo dele ou do Black Sabbath. Eu tava falando do Olister Crowley. Papai Ozzy. Tu tem um lance com o ocultismo, né, PC? Eu gosto da liturgia do ocultismo. Mais. Dos símbolos e essas coisas assim. Eu gosto do Crowley. Eu não sou um grande especialista em nada, não. Mas eu tenho minha história. O príncipe da trevas. Ele mesmo. Ozzy. The Prince of the Fucking Darkness. É do Black Sabbath ou do Ozzy? Jefferson Gasano diz que é do Black Sabbath. Vamos ver. Eu tenho o Google. Mr. Crowley. Ozzy Osbourne. Não é do Sábado. Muito bom. Tava lendo a letra aqui. Ah, sim. Ele é o vocalista do Sábado. Não tava lendo aqui do Ozzy Osbourne na música. Na carreira solo. Pode ser que seja errado. Mas é o Vitória Garcia. Sim. O Ozzy era o vocalista do Black Sabbath. Gente. Gente. Tá ouvindo o que? O que é recentemente. Eu não tô tendo nenhuma tipo obsessão musical. Recentemente de verdade. E eu não tenho ouvido nada, cara. Tipo assim. Eu não tenho ouvido música. Eu fico vendo noticiário. Tem muito ocultista aqui. Na minha live sempre tem uns. Eu sou maluco, beleza. Ficar com certeza maluco, beleza. Chegou o Capitão Óbvio. Baphomet é presente. É isso aí, Jefferson Rosano. Tu vai se casar, PC? Eu me considero casado já. Já me considero casado, Alan Sandero. Eu moro com a minha namorada já há mais de um ano. Mas o Ozzy não morreu? Não. O Ozzy tá vivo. Tipo assim. Ele tá naquelas, assim. Mas tá vivo. Não vou ter um bebê, Maximilio Nascimento. Não está nos planos. O Ozzy tá vivo. Eu acho que ele parou de fazer show, né? Saiu uma foto dele que ele tá bem senil, assim. Mas também, né? Ele tá senil já há 300 anos. Não, eu não tô grávido, não, Gazano. Vira essa boca pra lá. Se todos os brasileiros comprassem produtos americanos, o real acaba? Não. Não acaba. A gente compra produtos americanos. Curti Venom? O cara ficou tudo vovô. Que Venom? É uma banda? Venom? Não. Não conheço. Eu conheço o Venom do Homem-Aranha, somente. O tempo não perdoa ninguém. O tempo destrói tudo. O tempo destrói tudo é uma frase de quem? De quem que é? Qual que é? Quem que falou que o tempo destrói tudo mesmo? Tem um filósofo que falou isso. Eu esqueci o nome dele. É bom dividir a vida com alguém, André Martins. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Você acha que não ter filha é sinônimo de sintoma de individualismo e do medo de responsabilidade? Isso é típico das gerações recentes. Pode ser. Acho que faz sentido. Também tem o lance de dinheiro, né? Não. Chomsky. Não. Caralho. Vou te limpar minha casa. Eu tô com uma preguiça do caralho. Mr. Crowley. Bing, bing, bing. PC, como você analisa o YouTube atual com vários podcasts fazendo sucesso? Normal. Podcast ainda faz tanto sucesso quanto fazia ultimamente? Ou a área do podcast tá passando já? Eu tenho a impressão que o podcast não é mais aquela coisa que é... Ou é, ainda. Como foi, tipo, sei lá, há um ano atrás. Ou eu tô falando bobagem. Eu não sou mais um grande analista de YouTube. Eu não sou mais nada. Não, mentira. Eu sou alguma coisa assim. Sou PC se queira. Não posso esquecer isso. Carnal. Esse cara é foda. Pra esquerda tá bombando. Pro resto tá em decadência. Os Redpill tá em decadência e tudo. Ah, é, né? Eu acho que é por causa disso. É... Os podcasts eram tudo meio Redpill, assim. Aí Redpill caiu em desuso. Tipo, eles foram descobertos, tá ligado? O podcast caiu muito no áudio da pandemia. É, eu acho que o pessoal ficou de saco cheio no podcast. Já deu muito... Já deu tudo o que tinha que dar. Ainda tô, Pedro Hermel. Tamo aí. Ah, essa mudança foi uma merda, né? Danilo Ramoni. Mas tamo aí. Tenho meus poucos e bons amigos. Eu tenho um ciclo social muito pequeno agora. Só de pessoas bem próximas. Eric Bolt mandou uma razão do valor da moeda se relaciona com o estoque de moeda nominal. Este sobe o nível de preço sobre o nível de preço de bens e serviços. Tudo dentro do estado, suas propriedades móveis e imóveis. É isso aí. Então, Eric, Patrick, eu não estudei nada. Não fui nem na escola. Ah, eu já vi esse... O galo de luta, né? Galo de luta. Tacou fogo no borbagato. Herói do Brasil. Tem motoboy botando historiador e filósofo no bolso. É verdade. Ele é motoboy ainda? Ele poderia não ser, eu acho. Ou ele tá lá pra representar a classe? Monte sua festa. Te amo, PC. Eu te amo também. Monte sua festa. Vamos montar uma festa. Bom demais montar festas. Diz que... Dicas pra sobreviver o capitalismo tardio. Você não vai. Essa é a dica. Você vai sucubir. Late stage capitalism. Gente, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Que deu uma hora. Depois eu volto. Vou fazer o meu... Meu macarrão. Top 5 religiões. Não tem. Não existe. Vamos todos assar nesse planeta enquanto quem tá fazendo a destruição vai ficar em ar-condicionado. É, exatamente. Borbagato é o nome de uma extração de metrô. Sim. A extração perto da minha casa. Ouve o novo álbum do Jota Quest. Tá aí uma coisa que eu não imaginaria que eu ia ouvir. Ouve o novo álbum do Jota Quest. Pensa das últimas coisas que eu ia fazer na minha vida. Ouvir o novo álbum do Jota Quest. Vou ouvir. Macarrão no calor. Levinho com porquetas. É o que tem. Escutar Jota Quest nesse calor. Acho que eu minado. Pois é. Show do Jota Quest. Calor do caramba. Tá. Tá piorando o calor. Tá ficando... Tá no nível bem foda. Vou te falar. Gente, eu vou indo nessa, tá bom? Foi bom fazer uma livezinha com vocês. Volto mais tarde. Um grande abraço. Um grande beijo a todos. Fiquem aí com os anjos. Se eles existirem. Tá bom? Falou.